Nossos momentos foram mais Sem eles hoje viveram Não tem paz Eu vou parar no campo E me perguntar Se vai começar Mas se não me dá é E eu lembro que eu vou Ah, esse amor Que está fazendo Tanta falta no meu mundo Como me perguntar E estará Estará faltando Uma coisa em mim E a você, amor Tem certeza que Nossos momentos foram mais Sem eles hoje viveram Nossos momentos foram mais Nossos momentos foram mais